Estou chegando na Sorotunense, Paraguai-Paraense, agora, em outra regional, que é da Zona Bragantina, Capalino. Estou conhecendo a região, estou com um problema problemático, por sua vez, apesar das suas peculiaridades, não é tão diferente de outras regiões, mas tem as questões hidráulicas de cada região, que tem que ser trabalhada, principalmente a questão de segurança pública, um trabalho desafiador, um trabalho de construção, diante da violência que a gente tem vivenciado nas últimas décadas, esse acúmulo, hoje, que chegou no gargalo, é o grande desafio, levar segurança à cara a cidadão. Mas isso depende também muito do cidadão. O cidadão, também, eu faço parte desse cidadão, porque eu sou delegado de polícia, que eu não vivo na sociedade. Eu não sou policial 24 horas. Tem família, pai, mãe, que também sofre, está sofrendo esses ajustes. Muitas vezes querem atribuir a segurança pública, mas essa não é só a segurança pública. É uma série de fatores nacionais, mundiais, que vem se somando e nós chegamos nesse patamar, hoje, que nós temos que desconstruir essa situação. Mas só conseguimos fazer isso com o apoio à integração. A palavra chama-se integração. Imprensa, polícia, sociedade, igreja, todos os segmentos sociais. Aí, sim, nós vamos conseguir fazer um trabalho que vai sentir efeito no combate à criminalidade. combatendo a miséria, com as desigualdades sociais, porque está mais que provado que só presídio, só polícia vai resolver o problema. Ah, sim. Testen. Pjis. Aqui. A militia de